Influência É, meu amigo, minha amiga, nada é fácil nessa vida. Pra ser feliz não é fácil, é um longo caminho. Viver não é fácil. Se viver fosse fácil, nós não teríamos tantas dores e problemas espalhados em todos os cantos do planeta, não é mesmo? A dor visita a cada uma das pessoas com tarefas que, às vezes, à primeira vista, é assustador e até parecem injustas demais. Mas que acabam sendo necessárias para o amadurecimento do ser humano. Problemas são como folhas. Folhas de uma grande árvore que sempre irão cair. De uma maneira ou de outra, num ciclo sem fim, elas caem. Não adianta. As folhas sempre irão cair. Assim como os problemas sempre irão surgir. O que muda é a forma como nós recolhemos essas folhas. Ou, então, contratamos os problemas. Muitas vezes deixamos as folhas se acumular pelo chão, sem dar aquela importância devida para aquele monte que vai se formando. E aí, quando vemos, essas tais folhas já tomaram conta de todo o chão, de todos os cantos, de frestas, todos os espaços e até do quintal do vizinho. Então, meu amigo, minha amiga, junta as folhas diariamente. Cate os seus probleminhas e os resolva. Resolva, removendo aquilo que não serve mais, separando o que é importante daquilo que não é importante. Folhas muito secas podem ser queimadas rapidamente. Assim como os problemas pequenos, que muitas vezes a gente aumenta e dá importância demais a eles. Não espere o outono chegar e derrubar todas as folhas de uma só vez. Mantenha o seu jardim da vida sempre limpo. Cultive as flores do otimismo. Regue com bom humor. Espalhe as sementes de caridade por todos os jardins. E receba da própria natureza os lucros de uma dedicação. Que são o cheiro de terra molhada, cores e perfumes das flores, frutos que se alimentam e paz que preenchem o espírito. Certo? Certo, certo. O 21 e 14 seguindo a programação. Aqui tem mais de sucessos até as 22. É, eu, Gabriela Zamboni e você, juntinhos aqui no Comando da Programação, como sempre, né? É, isso aí, muita música boa, só música top. E você quer participar é só ligar pra cá, 36461523. Ou também através do nosso WhatsApp, deixa aí a tua mensagem, solicita a tua música preferida, faça homenagem às pessoas que você ama, enfim, aqui é você que tá no Comando junto comigo, né? Então é só ligar e pedir. E aqui tem tudo o que você gosta. O nosso WhatsApp é 91377914. Bora lá então! 21h15. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho